Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Hunt e bom tropa, tamo ali trocando o PVP com o Platinum, a prova chamou o off pro PVP E agora nós vamos ali né, bem, vai ser ele é realmente bom mesmo né Ó, já deram um tiro ali, mas parece que ele não tá aqui não tropa Ele passou a localização daqui né, na base quebrada Só falta ter mentido né Opa, 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 começou galera Tá trocando um tiro com o outro Peraí, vamos chegar aqui galera, vamos chegar bem de fininho Nem vai nem sonhar como que ele morreu PVP no Hunt galera, como eu falei pra vocês né tropa, é quem enxerga primeiro Não é quem, é quem atira primeiro né galera É quem enxergou e atirou primeiro, não é quem é melhor no PVP né Ó, cadê Tava por aqui galera, tava aqui na parte de cima Opa, ali, ali ó Ha, Platinum, tá me vendo? Aí também, toma, toma, liberada, liberada, tomou 37 Tomou 30, tomou 50, morreu com a posta, tomou na pesta Tirei esse peito alto também Tomou, nossa, olha já a biroca do coitado Platinum Estourou o miolo aí Platinum, mas deu liberação Acho que tomou na cabeça já finalizando né tropa Mas essas mirinhas também galera, outra coisa que eu peguei no PVP tá tropa Aqui ó, outra Thompson Nem é uma Thompson, é uma arma de, ah, escopete de dois canos Meu Deus do céu, que porcaria de arma Bom galera, deixa eu chamar o dropzinho aqui Vamos ver se eu consigo colocar uma cama grande também galera, aqui na base Lá dentro não tem local né, mas acho que aqui na parte de cima dá pra colocar galera Plantei bastante abóbora aqui também, plantei milho, um monte de coisa galera Tem, se não me engano, 60 abóbora ali dentro da base É cada abóbora que você vai comendo quando você quer comer alguma coisa De, tiver com fome o personagem da tropa Aí você vai comendo e vai soltando a semente Ó, aqui já Não mano galera, mas se eu colocar aqui e os caras estiverem raidando Essa cama não vai me ajudar em nada né Bom galera, também quero agradecer aí ó O Pato Drogado, bem, mandou pra nós um valeu demais É uma nova configuração aí do Youtube né Valeu aí ô Pato Drogado, tamo junto mano Muito obrigado pelo carinho Valeu, tamo junto, é nóis bem Ó, chegou o nosso dropzinho aqui galera Acabou caindo pelo lado de fora ainda né Joguei o drop encostado na base Mesmo assim né, caiu pelo lado de fora do muro Também só veio porcar nesse drop né Jogar quase praticamente tudo fora aqui Só a pistolinha mesmo Meu galera, vamos preparar agora também Vamos lá raidar a base daquele cara Que já morreu de pvp Não sei se tá online ou tá off agora Vou fazer um Jarvan lá Vou colocar duas Sentry Gun Então se ele tiver online ou não Ele vai tomar o famoso do mesmo jeito galera Como eu falei pra vocês né Agora aqui, independente se eu vou perder o loot ou não Eu vou tentar fazer aquele negócio galera Raidar online, bem Pra trocar aquele pvp insano né tropa Aqui a base dele ó Ah, mas vai tomar o famoso bem Platin Já morreu hoje Platinowski É, como eu falei Eu tava falando pra vocês né galera Essa mira aqui ó É, a maioria de quem joga muito pvp Joga o Rancho há muito tempo Odeia essa mira galera Já eu adoro essa mira tropa Pelo menos por enquanto né tropa Já testei vários outros tipos de mira E pra mim essa aqui foi a melhor É, pra quem não lembra né galera Essa aqui era a mira Red Dot Antiga do Leste né Antes daquela atualização lá Que acabou com o jogo né tropa E agora galera Na hora do pvp Eu tô conseguindo dar muito capa tropa Eu tô literalmente dando muito capa galera Na hora da trocação do pvp Com essa mira tropa Então eu tô usando somente essa mira né E você não precisa aprender a fórmula dela galera Igual as outras miras aí É, então ela é muito fácil Você fabricar ela De você conseguir ela né E também fica muito baratinho né galera Pra você construir essa mira Você nem usa nem metal de alta Se não me engano é metal normal Tirar o país aqui Colocar o gabinels Bom galera Eu vou cortar o vídeo aqui Pra não ficar muito louco Bom, deixa eu fazer um negócio aqui Não sei se eu vou botar Pensei em colocar dois andares galera Não, mas nem precisa não tropa Tá no morro aqui ó Pensei em fazer dois andares Porque senão não ia pegar né Essa entrega na parte de cima da base Mas ali pega normal ó Eu vou colocar o gabinels Eu vou voltar aqui com o nosso loot Pra gente já começar o nosso raid Beleza galera Já cheguei aqui com o loot bem Já vamos começar o nosso raid então né tropa Hum, vou transformar as escadas aqui Mas acho que aqui não vou nem precisar Colocar a escada galera Tem o morrinho aqui Que dá pra subir ó Não vou nem precisar Colocar a escada aqui não Beleza Vamos raidar pelas portas mesmo né galera Raidar pela porta de cima Geralmente quem coloca essas portas Em cima da base tropa Coloca menos porta Que se você for raidar No caso geralmente a porta de cima É, tem bem menos porta Do que na porta normal Principal da base E o cara coloca um monte de porta né Na parte principal da base ali Pra entrar na base Coloca um monte de porta Aí pega Do meio da base Já vai direto pra cima Então é muito mais fácil Raidar de cima pra baixo da base galera Só não sei se a base for bunker né Se tiver muita porta Ó o Platin dormindo aqui ó Platin Vamos acordar bem Já amanheceu Já vai acordar na praia também né Isso que dá dormir demais ó Ah essas roupas aqui Não sabia que tinha isso aqui não Bom, enfim Vamos raidar logo essa outra porta aqui Aí ó Pra vocês verem galera Aqui só tem duas portas Beleza Quebrou-se Ah tem mais porta aqui Não, mas aqui já dá no meio da base ó Agora qual que é o raid galera Agora que eu não faço ideia Hum A parede virada ali galera ó Eu acho que é a mesma coisa Da porta Beleza Já tá quebrando Eu acho que por ali Vai pra entrada da base galera Porque a parede tá virada Beleza Deu dano aqui também Deixa eu esperar acabar o fogo Beleza Opa tem um armário aqui com roupa Certeza tem roupa e arma aí Espero né Que esteja né Mesa 2 galera Os caras não tem nem mesa 3 aqui Pelo amor de Deus Comida Comida Então já sabe o que vamos achar né Opa Caraca galera Um baú de carvão Bom Se tem carvão Tem sulfuro né galera Tem metal né Ou alguma coisa Algum luxo tem Depois eu quero isso aqui Na marreta Alguma coisa É Vamos redar essa porta aqui mesmo Eu acho que o luxo vai estar aqui A outra porta ali da frente Eu acho que ela vai lá Pra saída da base né galera Tem uma entrada lá Da base principal Beleza Quebrou-se Nossa tem mais uma aí né O luxo vai estar aqui mesmo galera A escotilha ali ó O cara geralmente vai colocar a escotilha Onde tem O luxo da base né tropa Então o luxo vai estar ali mesmo Vai foguinho Acaba meu filho Apaga foguinho Platino Tá com fogo aí Platino Tá pegando fogo Coitado Platino Ué Não tem fundação aqui não galera Vou quebrar logo isso daqui Não pode demorar muito não galera Realmente o cara tá tudo off né Queria muito que eles estivessem online Eu ia botar Raid online neles Nossa Tem 3 aqui dentro Ah 2 Os caras eram em 2 só Eles não tinham Não eram 3 pessoas Caraca galera Os caras estão em 3 Ainda bem que não foram online né Ainda bem que estão dormindo Aí 3 não dá pra raidar não galera Em 2 até que vai né Se os caras não tiver cama grande também né galera Na base ó Ó opa Sufurzinho ó Metal Metal pra fazer outro jarvão já Em outra base Essas pedras aqui não vou levar não galera Vou separar elas aí Mas não vou levar não Não sei se eu for fazer muro né Em volta de Opa já tem uma porta aqui Vai ficar logo cadeado Eu vou separar a luz toda aqui galera Já pra mostrar pra vocês Tirar as armas do corpo deles né troca Tirar tudo que possa me matar aqui bem Não tem perigo né troca Esse aqui joga fora Esse aqui joga fora né Dá picareta também Mas até que ele pega essa picareta aí Já era Mas não dá pra Ah não quebreu o gabinel Sou meu Deus Só platinha fazendo platinagem Sempre Deixa eu fazer logo Mudar isso aqui e pronto Será que vai 5 munição Só pra quebrar um Gabinels Colocar logo essa porta Cadeadinho Cadê o cadeado Cadê o cadeado Nossa Quando você tá com peça É o que demora né troca O senhor também já Vim raidar e já trazer Tudo pronto né galera Não ficar deixando Pra fabricar depois né Então tira na cabeça dele ó Olha os negócios dele Tudo com Mira galera O gabinels não tem nada aqui Meu Deus do céu Eu não entendo Por que que os caras Tá cheio de ferro nos baús Cheio de ferro no corpo Por que que os nasforços Por que que os caras Não colocam no gabinete Não upa a base Eu não entendo esses platinhos É o mesmo defeito Dos platinossos lá do leste Tá cheio de ferro nasforços Tudo queimado já Fica off Fica online platinossos Rapidinho ali ó 2 minutinhos Só pra você colocar o luxo no gabinete Daqui a pouco ó Daqui 2 horas A base dele tava entrando em decay já Aí demora entrar Quando vai entrar A base já tá decay Tem que restaurar A base aí Fica um tempo Fica o dia inteiro Tentando recuperar a base Isso sem tomar raid né A aveia acaba até desistindo Do servidor Simplesmente porque Eu tenho preguiça De logar rapidinho Só pra poder Consertar a base ali rapidinho E já ficar off de novo Esqueci de colocar o gabinete Os que tropa Ó Quebrei aqui o armário Opa Ué Não sabia que dá pra guardar Picareira dentro do armário Meu Deus Até roupa de madeira Os caras tem Lembrei roupa de madeira Eu lembrei lá Do Oxide Survivor né Troca Parece que o Oxide Survivor Tá bugado galera A questão ali Do PVP né Não sei o que tá acontecendo Mas parece que tá bugado A questão do PVP Então tá bem complicado De trocar PVP lá Aqui galera Essa porta aqui É a entrada Da base principal Vamos ver se tem outra Entrada pra cá Não Não tem outra porta Então A porta da direita Lá vai ser É a que sai aqui Na saída da base Vamos lá rapidinho Então tem que radar A porta da esquerda Provavelmente vai ser Onde vai estar as fortes Até agora não vi as fortes Da base E carvões tem bastante Ali ó Aqui é onde vai pra saída E aqui é onde vai Pra Aqui ó As fortes Sabia Tinha quase certeza Que aqui ia ser as fortes Ó Mais ferro Mais ferro Eu quero o sufuro Cadê o sufuro bem Colocar uma machadinha aqui Pra mim já atirando Essas fortes Já ativo tudo E jogo tudo no chão Pra sumir E se os caras Quiserem logar Alguma coisa Tem alguma porta Que eu não quebrei ainda Igual tem a entrada ali Eles podem entrar Ainda da base ainda Eu não vou trancar pra lá Olha Deu os 4, 5k de ferro E 1k de sufuro Não dá pra fechar a porta Não dá Aqui eu já guardei Os coisas Beleza Pegar só o script Matar o Platinowski ali Ah Tirar essa mesa também Galera Cadê a machadinha Machadinha não Martelo né Bem Tirar essa mesa Que eu vou jogar fora Deixar sumir Podia triturar né Mas não vou triturar não Deixa eu jogar fora Essa aí Ah A cama não dá pra tirar Tem que ser Tem que quebrar Bom Não seja por isso né Então vamos quebrar logo Lembrar também Quem não for inscrito no canal Já se inscreve aí E deixa o seu like Então é só Separar o Lúcio Que eu gosto de levar pra base E é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Tchau Tchau Tchau